E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Quero bimbrecar o homem porra, quero bimbrecar o Silveiro dentro da favela Alô, eu queria falar com o DJ Silveiro O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Esse é o canal Só Bailão O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? Eu só vou te fazer um pedido, e sabe como é que tu faz? E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Alô, eu queria falar com o DJ Silveiro Quero bimbrecar o homem porra, quero bimbrecar o Silveiro dentro da favela E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!